Vá com Deus, mas não encontre ele tão cedo Você está muito jovem pra morrer Mas vá com Deus Vá com Deus, mas não encontre ele tão cedo Você está muito jovem pra morrer Mas vá com Deus Vá com Deus, mas não encontre ele tão cedo Você está muito jovem pra morrer Mas vá com Deus, vá com Deus Mas não encontre ele tão cedo Você está muito jovem pra morrer Mas vá com Deus Você está muito jovem pra morrer